Foi na PR-180 na manhã da terça-feira. Esse carro com placas argentinas derrapou nessa curva e bateu de frente com essa picape. Duas pessoas que estavam nela ficaram feridas, foram atendidas e liberadas pelos bombeiros no local. O motor do carro argentino foi arrancado com a violência do impacto. O óleo ficou espalhado na pista e foi coberto com cal pela equipe dos bombeiros.